E cabe, cabe a esse curativo, cabe aos movimentos sociais, defendê-lo, cuidar do senhor e protegê-lo. Portanto, eu quero colocar agora, em votação desse plenário aqui, a pré-candidatura do presidente Lula, a grande parte da Câmara do Brasil. Lula é o nosso pecado da Lula de Estado. Ei, Deus, sem Lula, Deus, não existe! O que não acaba agora não é o futuro, é o próximo presidente da República. Aliás, quero dizer que foi aprovada por unanimidade o presidente da República da República. Não será aprovada. Queridos companheiros, deputados, estaduais, federais, queridos companheiros, a primeira dirigência do PT, nossos queridos senadores, hoje é um dia especial. Dentre tantos dias especiais que eu já vivi, hoje é um dia especial e é um dia que me dá orgulho. Não orgulho porque ontem teve uma certeza de condenação de 30 anos. Mas que orgulho porque durante tanto ano de perfeição, os três juízes se pronunciaram durante tantas e tantas horas que o meu advogado só teve 15 minutos de defesa. A imprensa hoje não pode falar de corrupção porque eu não cometerei um crime e eles sabem que eles condenaram milhões cedo nesse país. E eu tenho orgulho por quê? Eu tenho orgulho porque eu nasci numa parte do Brasil em que a honra vale muito. Pode não ser uma coisa da modernidade contemporânea, mas eu ainda sou de uma geração em que a honra vale muito. E incomodava. E é por isso que eu desaciava a Política Federal da Lagoa Xá, eu desaciava o Ministério Público da Lagoa Xá, eu desaciava o Moro. Você tem todas as condições de me desmoralizar. É só apresentar uma prova. Ou seja, eu tenho que cometer um crime. Tem que ter uma peça que diga que crime eu cometi. E aí vocês desmoralizam. Certamente o PT não iria querer vender como candidato alguém que me tivesse roubado. Não seria bom pro PT, não seria bom pro brasileiro e não seria bom pra mim. E ontem, eu sinceramente, que não sou um cara mais letrado e que não consigo entender todas as palavras que ele falou, não vi eles me acusarem de nenhum crime. Eu acho que eles estavam, esse fim da vez, tentando condenar uma parcela grande do povo brasileiro, que devem reconhecer no PT e no Lula, através do PT e do governo social, a possibilidade desse país voltar a ser respeitado, a ser bem governado e o povo voltar a viver feliz, com autoestima, trabalhando, ganhando e vivendo bem. Só pode ser esse resultado que foi ontem que aceitou a coordenação. Esse cara não pode voltar. É uma briga política e nós vamos tomar uma decisão política. E a decisão de ontem, sinceramente, como eu, desde o começo, sempre acreditei que ia ser 3 a 0, sempre acreditei que ia ser do jeito que foi, portanto, eu não sou filho, tanto que alguns companheiros que me lutaram, que eu ia ter uma porta, 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 que eu ia ter uma porta. Eu quero dizer pra vocês que, obviamente que eu não estou feliz, mas eu duvido que algum deles que me julgaram, e espero que vocês tenham tranquilo com o que vocês tenham. Olha, há quatro mil anos de qualidade, porque há quatro mil anos de qualidade, você não vai ter um tempo, eu não estou colocado para mim, porque é um bocadinho para mim, é um bocadinho para mim. Não é possível. Um copinho de arroz, só me interviver, só me lhe aperte. Então, companheiros, só me interviver, eu sei que alguma advogada aqui presente pode dizer, pode dizer o amigo Lula, você não pode falar logo do Poder Judiciário, e eu não falarei. Eu não falarei. Toda vez que, em qualquer instante do Poder Judiciário, julgar as coisas com parte dos altos do processo, respeitando a Constituição, eu serei o mais respeitador das decisões do Poder Judiciário. Mas somente ontem, eu comprevi o que era um cartel. Estava tendo uma bocada. O que eu nunca vi, se é verdade que as pessoas dizem, eu nunca vi um cidadão que ficou seis meses com o processo, o outro teve seis dias e o outro nem tinha pegado para ver, e eles construíram um cartel para dar uma certeza unânime, para evitar o tal de imagem infringente. Só podem ter sido isso. Eles formaram um cartel para tomar uma decisão, com o pretendo de tentar apressar, naquilo que for necessário apressar, a possibilidade de evitar que o PT tenha o Lula como candidato ao PT na República, ou de evitar que a gente vote a ganhar as eleições. Eu não consigo encontrar um crime que eu cometi. Eu, sinceramente, estaria aqui pedindo um discurso para vocês. E eles sabem que o que eu estou falando é verdade. Ele sabe que a votação de ontem foi muito mais para valorizar, para valorizar a categoria dos jurídicos. Foi muito mais para valorizar o pretendo corporativismo do que uma certeza de julgar um crime que estava em julgamento. porque eu vou fazer aquilo. Quanto é? Eu estou aqui para dizer para vocês que não tem apenas esse processo. Vocês percebem que o que está sendo julgado é a forma como que nós governamos este país. É a ousadia de saber as coisas que nunca tinham sido feitas neste país. É a possibilidade de criminalizar uma organização política que, pela primeira vez, colocou o pobre no centro do debate econômico e da ascensão social. E que eles não querem que o PT volte a governar. Ou a gente percebe isso e começa a construir uma narrativa de debate junto à sociedade brasileira ou, depois que eles condenaram o Lula em qualquer instância, o próximo passo será a tentativa de fazer com que o PT seja criminalizado porque eles estão dizendo que o PT é uma organização criminosa. Eu acho importante, as pessoas que não se lembram, rever aquele depoimento, aquela denúncia de um procurador chamado Belayol em que eles falam uma hora e meia sobre a organização criminosa que era o PT e os crimes que o PT cometeu. E, portanto, se tinha uma organização criminosa, tem que ter um chefe. Como eu não era a figura pública mais importante, o chefe é o Lula. E por conseguir um chefe, são deputados, são senadores, são dirigentes nacionais. Isso é uma coisa que tem curso. Não adianta as pessoas pensarem não, não é não, o Lula acabou. Não. O Lula dá apenas a ponta de lança que eles querem tentar tirar do jogo. Obviamente que eu sou um cidadão que atribuiu na justiça. Eu briguei tanto, já entrei em tantos processos, já ganhei em tantas coisas, já aprendi em tantas coisas, que nós vamos recorrer naquilo que for possível recorrer, aonde for necessário recorrer. Nós vamos batalhar até o final. Mas eu acho que há muitas e muitas décadas eu não via uma relação de corporação como nós estamos sendo. É a corporação da Política Federal se prestando a fazer qualquer processo, fazem qualquer processo, não importa a quantidade de mentiras, quem já fez o depoimento, sabe as perguntas que eles fazem? Muitas vezes sem néxito, muita coisa sem nenhum interesse no processo, mas eles perguntam e não interessa só uma resposta, interessa o que eles vão escrever depois. Então a gente começa esse processo com o crédito mentiroso feito pela Política Federal da Lula Machado, depois a gente passa pela segunda fase da decoração mentirosa do Ministério Público, e depois a gente passa pelo julgamento da primeira instância, como no caso do Moro, que não deveria ter aceito nem o inquérito nem a reputação nem aceitou. E nós estamos dizendo isso, estamos dizendo isso por um tempo. E nós precisamos ter apenas a seguinte questão. O que nós fizemos de importante nesses últimos meses foi que nós conseguimos passar para a sociedade a questão política que está aí junto. E eles sabem que embora eles tenham ganho no Jornal Nacional, eles sabem que embora eles tenham ganho no noticiário da grande mídia, eles sabem que eles perderam na consciência do povo brasileiro. por isso que eu estou alegre. Alegre não é a palavra correta, por isso que eu estou tranquilo, com a consciência tranquila, porque eu sei o que eu fiz, eu tenho coragem de chegar em casa e olhar na cara das minhas netas de seis meses, de olhar na cara das minhas netas de cinco ou de dez, de olhar na cara dos meus netas de olhar na cara dos meus filhos e de olhar na cara de vocês. na cara de cada companheiro. E o que eu posso oferecer a cada um de vocês, as milhões de pessoas que acreditam em nós, as pessoas que foram na rua, a única coisa que eu posso oferecer é a de vocês. que eu posso oferecer a cada um de vocês. E no caso das minhas netas, eu acho que é a maior injustiça cometida na humanidade. Não é verdade? E a injustiça é condenada à morte sem dizer uma palavra, a ver se é nascido. E se o José não corre, ele tem que ser morto. E olha que não se empreendeu naquele campo. Não tinha nada chato. Era a tentativa de julgar alguém que devia para fazer alguma coisa boas. Eu sei que amanhã ele pensa mas nunca se for para Cristo. Longe disso. Longe disso. Mas eu não estou querendo, apenas querendo relembrar vocês. Veja, nesse país, nós estamos pensais, a gente tem uma tarefa fácil. Mas esse partido passou gritando um monte de tempo, não vai ter golpe, teve golpe. Depois a gente está gritando no meio de gente, não deixa em vista. Eles se organizaram, e eles estão utilizando o aparelho de Estado, de suas instituições, para fazerem as coisas. Não precisa se desgastar mais com um militar colocando o canhão na frente do Congresso Nacional. Não precisa mais prender gente clandestinamente à noite, sabe, como prenderam tantas pessoas nesse país. o plano agora é feito através das duas instituições. E é feito da forma mais inteligente. A construção de um par entre o poder viciário, a mídia e as instituições, outras do Estado brasileiro, que constroem uma versão. E é muito engraçado, porque o Pelaiolo, no primeiro, na primeira denúncia dele, ele foi o mestre. Ele disse para a entrega, não me peçam provas, eu tenho convicção. Ou seja, é uma versão nova da teoria do domínio do fato. Quando se utiliza a teoria do domínio do fato, ou a palavra convicção, ou achar que ele ia fazer ou não ia fazer, é porque as pessoas não têm provas. Porque se as pessoas tiverem provas, as pessoas não precisam se subter sujo para prender alguém ou para acusar alguém. As pessoas mostram, desmascaram, humilham a pessoa voltando ao seu robô. Eu digo isso porque eles foram na minha casa, chegaram no centro lá da manhã e se estão pensando qual foi a ideia do Moro quando autorizou ele de invadir a minha casa. É porque ele já tinha um centro de investigações com contas marcadas pelo mundo afora e encontrou dinheiro de muita gente mas não encontrou nada. Então ele pressupôs de que esse cara está com dinheiro em casa. esse cara é cara de guardar dinheiro no colchão. Ou esse cara deve ter comprado dólar. Ou esse cara deve ter comprado barras de ouro como eles encontraram de altins e barras das letras e ele não colocou no banque não colocou mas na cama. Ele foi brincar. uma cota de gente tudo jovem e vindo como se falasse agora pegando o touro a unha. eu como sou um de boa-fé deixei a Marisa com dois figuras tomando conta da lixinha e fui embora prestar o meu depoimento. E quando eu fui brincar ela estava transtornada pela retirada que eles fizeram de casa. Não recolhia de papel engenheiro porque é assim que o pessoal tinha jogado o papel do centro fora antes dele chegar. mas vai escolher tudo 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 eu imaginei bom, quando ele estiver investigando tudo que eles não encontrarem nada eles vão dar uma entrevista coletiva. Da mesma forma que ele dava entrevista coletiva pra dizer e mostrava dinheiro e mostrava dinheiro e mostrava e ele vai dizer eu vou fazer eu vou convocar uma entrevista coletiva e vou dizer que nós fomos na casa porque eu desculpa a todo tratada até com um cafezinho e não encontramos nada desculpa não não eles se prepararam pra fazer um filme se prepararam pra fazer um filme e eu acho que aquela ocupação da minha casa era o principal cenário do filme é? poderia ter uma velha cruz que já não existe mais mas por verdade pode emprestar ou numa coisa se levantou a casa se levantou a casa foi na minha casa Benedetto ele deve ter ficado muito decepcionado porque há muito tempo as pessoas falam dizendo meu Lula abra tua casa pra imprensa isso há muito tempo desde desde eu estou lembrado que uma vez eu morei na casa de uma advogada que é o patrinho do meu filho Roberto Teixeira e eles passaram anos que eu morava na casa que aquele cara era de 200 contas e a casa arrumada pra mim morar foi o governador que era o coordenador da minha campanha que achava que a casa que eu rojava no jardim Lavina era tão bichurruca era tão sem segurança que resolveram arrumar uma outra casa pra mim e eu fui morar e é engraçado porque fizeram minha mudança eu estava no Ceará fazendo campanha quando eu cheguei já não estava mais em casa a dona Maria e alguma filhada foram pra casa bem melhor a casa quarto mais confortável que o tal grande mas nem que eu gostei fiquei lá 10 anos fiquei 10 anos mas eles destruíram durante tanto tempo a história da casa sabe que eu sinceramente não sabia que era alguém emprestar uma casa por favor não me impede mais cara pra nada não me impede mais cara eu sei que foram lá na chácara e perguntaram pro dono da chácara por que que o Lula dormia na cama principal você me souber que eu dormi naquela principal num palácio na Inglaterra num palácio na Inglaterra num palácio na Inglaterra as pessoas as pessoas educadas as pessoas educadas de boa maneira quando chegam uma visita ilustre como eu era presidente da república na Inglaterra você ia dar sua dama para a pessoa dormir eu quero dizer você está sozinho que eu vou na casa de vocês deve colocar no quarto que é empregado eles me colocaram que eu não fui na aula porque afinal me apedrante foi um povo nem tem que perguntar agora que eu fiquei sabendo de uma coisa você não tem noção que está ali pela frente ainda você não tem noção eu tenho uma cachorrinha chamada Mel ela estava lá em Antibaya na chácara do Fernando Lutardo e uma jararaca morreu ela eles estão colocando no processo o fato da minha cachorrinha ter sido mordida por uma jararaca lá no sítio é a prova de Deus entendeu? e o que eu agravizou entrevistado entrevistado da linguagem da linguagem a veterinária eu se soubesse que ia ser estudos eu deixava a jararaca comer é o povo e levou o meu povo não matando a jararaca pegando a jararaca compreendo o meu amor corajoso levou a jararaca pela cabeça colocando um potinho e levou lá pra a jararaca e a jararaca deve ter mordido o outro já podia ter mordido os caras que foram lá encher o saco mas não morderam então eu acho companheiro o que me deixa indigno não é que nós estamos sendo vítima de uma trama é uma trama premeditável é uma coisa altamente premeditável e eles encontraram uma coisa que detona qualquer político corrupção corrupção é uma desgraça que não é que é que não é que não é se eu me chamar até de muridiano mas não posso aceitar que um canalha qualquer nesse país me chame senador a outra a a outra que dá a certeza da estratégia deles é que eles fizeram uma mistura entre tudo o judiciário que julga o Ministério Público que acuda a Política Federal que investiga e a imprensa que que torna a verdade ou mentira a denúncia tá e coloca no Poder Judiciário para dar legalidade a tudo que é feito e ninguém nesse país pode dizer que alguém criou qualquer obstáculo dos nossos 14 anos do governo para impedir qualquer investigação nesse país essa moça era chefe da Casa Civil da Casa Civil o grande penunciante contra nós era o tal de senador Alberto chamado Alvaro Dias que prestava ser informante da Veja tudo que saia contra ela era da mão do Alvaro Dias que matava a Veja a Veja que lhe dava em pau na Casa Civil e a Polícia Federal queria entrar na Casa Civil e entrou para mexer no computador dela existe governo mais republicano que nós? não existe nós somos tão republicanos que os republicanos não pedimos direito sabe processando a gente por baixo porque ninguém ninguém nesse país ou mais republicano do que nós ninguém tirou mais condições do Estado se defendendo do que nós eu acredito que se nós ou algum de nós cometemos ter que ser investigado e se for formato que é verdade tem que ser punido afinal de contas nós temos que ter sabe consciência de que a lei for aceita para todos mas com a mesma coragem que você pune você é inocente o jefe é grande tanto de você condenar quanto de você inocentado e eu não estou querendo ser candidato para me proteger não aceito que você me lança para a candidatura para me proteger a minha proteção é a minha inocência a minha proteção é que a minha inocência e se for combinar a propriedade da República não é para inocentar é para governar decente esse país e recuperar o que é um país forte e o que é um país então é por isso que eu o D. Pedro disse que é um dia do fisco e eu vou dizer um dia do acento Brasil, fugete, Lula, presidente Brasil, fugete, Lula, presidente Brasil, fugete, Lula, presidente é importante que vocês tenham claro que nós estamos jogando sozinhos no campo nós temos todos candidatos e nós temos as pessoas que me julgaram dada ainda uma caneta bonita e que certamente vão tentar tirar o obstáculo para evitar que Lula continue andando pelo país falando mal deles então eu espero que essa candidatura não dependa do Lula essa candidatura só tem sentido se vocês fossem capaz de fazê-la mesmo que aconteça uma coisa indesejável e nós temos uma arma poderosa é cobrar deles todo santo dia que ela apresenta uma prova do crime que eu cometi que o Brasil não foi o crime que eu cometi e se eu cometi um crime dito publicamente não pode dizer eu acho ou penso eu acredito que isso não vale quem quer condenar alguém condena por algo que seja bastante visível não é algo indesivo não é condenar uma ideia até porque a ideia não se condena a ideia não cabe numa serra a ideia não cabe numa cova a ideia sobrevive e a ideia de que o povo brasileiro sabe cuidar do Brasil melhor do que a emite brasileira já ganhou público nesse país eu, tio Peiru Mestre estava vendo o Jorge falar e ele tomou a visita que eu fiz ao P.O.I. ao invés de desganciar pelo discurso ele falou mas sabe uma coisa que eu me arrependo, querido? eu me arrependo no mundial é de não ter feito a cada três meses uma viagem colocar todos os ministros dentro de um avião e escolher cinco lugares com mais problemas e colocar todos eles para viajar pois todos vocês se preparem porque é teu bom candidato se eu ganhar quem for ministro vai tirar mais a bunda da cadeira e nós vamos nos conhecer lá em Brasília porque parece que não mas sentado numa cadeira lá em Brasília a gente interna um pouco da sensibilidade eu sou daqueles que não basta a gente saber que uma pessoa está com dor de barriga é preciso ver a pessoa ver ela se contorcer ver ela gêner porque saber teoricamente todo mundo sabe e a fome nesse país eu estou lembrado que eu dizia a gente só vai acabar com a fome quando a gente tiver que a fome deixe de ser claro, apenas uma questão social para os sociólogos falarem para a gente escrever no discurso e se transformar num problema político e ela se transforma num problema político quando o povo começa a perceber que democracia não é apenas gritar que está com fome ou gritar que quer comer democracia é comer de verdade de manhã, de tarde e à noite é isso que nós ensinamos dentro do país democracia não é dizer que todos são iguais perante a lei e nós sabemos que a lei tem que ser mais iguais para a gente que para o outro democracia é excessivamente mulheres e homens se trataram com igualdade de condições deputadas no trabalho, na rua, no partido, no sindicato democracia é um negro não ser tratado como se fosse na segunda ou terceira categoria como se fosse menos sabido esse negro estava lendo o filme estava vendo o filme da primeira olimpíada que aconteceu no mundo em que um negro americano foi disputar a corrida de 100 metros e o que os alemães diziam dele o que o rito dizia dele o que o ministro esporte dizia dele que ele não podia correr chegaram a chantagear você deve ter vindo o filme que você não perde nada quem faz isso sobre o judeu ou seja mas o judeu chegaram a corromper o chefe da delegação americana dando uma obra para ele fazer para poder tentar evitar que o negro fosse escrito os alemães e o negro se inscreveram o negro se inscreveram e ele pela primeira vez levou um monte de medalha de ouro acabando com a história e que o pão tem supremacia sobre as outras é isso que nós temos que fazer nesse país esse país que predomina o preconceito eu falo preconceito porque todo o preconceito ele é por um vítima de algum momento ele só aceita o vermelho quando ele tem que ficar a mal que ele vê que é fantasia e nós temos que ter orgulho do que nós fizemos nesse país e ter sonhos do que nós vamos fazer porque eu hoje estou indo à noite uma hora da manhã com o país do óbvio e vou participar de um debate como acabar com a fome até 2030 no continente do Ciclano nós tínhamos aprovado até 2025 mas eles resolveram fazer uma promulgação então eu vou não é aviar o fato porque são 14 horas para ir 14 horas para voltar e 14 para se chamar ou seja eu vou como eu vou para a Ásia e os nossos aniversários são tão ignorantes que eles se eu for de ir para a França que o Lula vai ficar empilado na França se eu for de pegar e o Lula vai ficar empilado como isso a sonar mas eu vou para a Ásia e eles nem ousam ter um preconceito é tão querido que eles vão admitir que alguém vai ser pediota para ficar evitado é assim é assim do outro lado você que é professor de política exterior precisa saber que é assim o preconceito é uma desgraça é uma doença e eu estou nos sentado e eu só tenho que saber de uma coisa entre o ser humano se o pato está falando para vocês não tem razão não tem razão não tem nenhuma razão para respeitar a decisão que eu não tenho eu tenho uma razão quando as pessoas se comportam como juízes eu sempre respeitei mas quando as pessoas se comportam como pessoas dirigentes do partido político contando em verdade a respeito da pessoa não citando sequer a razão pela qual eu não professo que eu não posso respeitar se eu respeitar essa decisão eu perderei o respeito da minha neta de seis meses do meu metro de quatro do meu metro de oito da minha filha do meu filho e perderei o respeito de vocês e eu me compreender o respeito da minha filha Senhor companheiros e companheiras eu quero dizer com a primeira igreja que você não tem que ser conversando de candidato a descomendado sem nenhuma rogância eu quero dizer para vocês eu quero ser candidato para ganhar a decisão que faça o caminho nós tivemos da qualquer volta ou seja, eles nãoちゃo não sei eu quero ser presidente não sei eu quero escrever eu quero ser presente usb eu quero parar não sei eu acho que De quem tem a consciência limpa, é o sólido que tem consciência de que está sendo julgado pelas coisas boas que vem do país e pelas coisas boas que poderá valer no país. Não estou sendo julgado por um delito e eu consigo que eles encontrem um delito na minha vida. Aí eu tenho um, muito grande, sou do PT, sou do PT, sou do PT, um delito muito grande para eles. Código dos pobres não é outro, são do PT, sou do PT, é outro, ele tem que saber se foi um problema do que são. Eu queria cumprir nada dos previdos de cabelo, porque eu vou governar para os pobres, para os negros, para os brevos com a sua vida. Lula, presidente! Brasil! Fugete! Lula, presidente! Brasil! Fugete! Lula, presidente! Brasil! Fugete! Perse! Pessoal, queria que vocês esperassem mais um pouquinho. Nós temos mais duas questões para encerrar essa reunião. Coisa de meia hora, não mais de questão, mas para todos se sentarem. E eu queria chamar aqui, não precisamos fazer a mesa, por favor, gostaria que a mesa permanecesse mais um pouco. Não gostaria só que a mesa permanecesse mais um pouco. Então, queria chamar aqui, para fazermos a palavra, o nosso companheiro ex-presidente de São Paulo, Fernando Haddad, que é o coordenador-geral do nosso programa de governo. E o Fernando Haddad vai falar sobre a organização e a metodologia de construção do plano de governo. Então, eu gostaria que todos permanecessem para que o Haddad pudesse falar. E depois, na sequência, o companheiro Márcio Maceiro falará para nós, a próxima caravana de Lula. Boa tarde, companheira. Só a pedido da festa da lei. Gente, só um silêncio, se nós não podíamos falar sobre o programa de governo, gente, antes aqui de ter o presidente Lula oficialmente, nosso pré-candidato, certo? E depois, a sua fala. Então, eu peço um pouco de silêncio para que o companheiro Fernando Haddad possa explicar que isso é importante para o partido, é importante para os movimentos sociais e aí para a sociedade. Eu queria complementar hoje, senhor presidente, eu procurei uma frase que fosse a síntese do julgamento de ontem, até para a gente reter o significado do que foi decidido pelo PNF, claro. E tem uma frase que me chamou a atenção, já ontem, que saiu publicada hoje nos jornais, mas que é muito significativa do que aconteceu. Diz um dos embargadores, dos embargadores, presta atenção porque vale a pena. Quem responde, quem responde por grito, tem que ter participado dele. E para ter participado, alguma coisa errada, ele tem que ter. Eu acho que essa frase sintetiza um pensamento, uma contradição em termos, em que, se o senhor está esperando que alguma prova apareça, por exemplo, eu acho que essa frase diz tudo. Não se trata de provas porque não se trata de crime. Nós vamos passar o dia inteiro esperando uma prova surgir e ela não vai surgir. E é por isso que nós estamos aqui, não é para defender a sua figura, a sua pessoa. Nós somos seus amigos para a vida. Mas nós estamos aqui defendendo o Estado Democrático de Direito, nós estamos aqui para impedir que frases como essa possam ser proferidas. É muito sério o que aconteceu ontem. Qualquer cidadão brasileiro estará sujeito a passar por esse tipo de constrangimento se nós não defendermos os nossos ideais. Portanto, a deputadora Lula, ela está sendo recolocada hoje porque o Lula pediu para a gente, como candidato ao presidente, que ele pudesse ter um plano de governo para fazer um terceiro governo melhor do que os governos anteriores que nós fizermos. E não é um desafio do que era para todos nós. O presidente Lula saiu 86% de aprovação. Governar de novo o Brasil vai implicar um desafio enorme, inclusive porque o golpe está gerando sequelas nas cadeias coletivas, nas cadeias coletivas, nas cadeias coletivas, nos direitos sociais. A partir do dia 1º de fevereiro, nós vamos estar instalados numa casa alugada do meu partido, nas proximidades do Instituto Lula. E por que uma casa? Porque a condição de elaboração do programa, ela vai ser representativa de toda a diversidade do PT, do ponto de vista regional, do ponto de vista étnico, do ponto de vista de gênero, o que significa dizer que nós vamos ter que ter espaço. Espaço para que exista uma condição suficientemente ampliada para receber toda a produção dos diretórios municipais, dos diretórios estaduais, do diretor nacional, dos setoriais do PT, de grupos autônomos que se organizam ao longo do tempo, dentro e fora das nossas distâncias, inclusive a comunicação de São Abrano, do próprio Instituto Lula, que tem os seus grupos de trabalho. e nós pretendemos, até que a 15 de março, receber toda essa documentação. Nós estamos fixando o prato 15 de março por uma razão específica, presidente, para que nós tenhamos tempo de respeitar a contribuição das pessoas. Porque se essa contribuição chegar em julho, no armoço, nós não temos tempo de um meio processado, muito menos suplemento ao candidato e aos partidos aliados à candidatura mesmo. Então, nós fixamos 15 de março para receber todas as contribuições. A partir daí, essa comissão que vai ser ampliada, que vai ser instalada, começa a processar as informações, as sugestões, e submeter ao candidato e às instâncias partidárias, até 15 de maio, para nós apresentarmos já um plano constituído que evidentemente vai ter que passar pelas instâncias devidas para chegar ao tempo. Nós queremos que, em junho, o mais carvalho, julho, o presidente estenda de posse um documento validado por todas as autoridades competentes para isso. Mas, para isso, nós precisamos nos mobilizar no primeiro momento para 15 de março e na sequência na elaboração do plano. Então, nós pedimos a compreensão, primeiro, até chegar à direção do partido, as sugestões em nomes de mulheres, negros e negras, comunidade LGBT, enfim, Nordeste, Sul, Sudeste, Norte, para que a gente tenha uma posição a mais representativa. dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, e assim por diante. Mas, sobretudo, para que nos faça chegar as contribuições. O mais caralho é 15 de março. Já tem muita elaboração feita, não falta o documento do partido. Nós temos muitos governos estaduais, experiências municipais, três governos no plano federal. Então, nós já temos muito material, mas para que todos se sintam para poder contemplá-los, nós precisamos esse esforço adicional. A partir de 15 de março, vamos elaborar o novo comércio, submeter ao partido, submeter ao convidado. Eu tenho certeza que nós vamos apresentar para o país o melhor plano de governo que nós podemos fazer, porque nós já temos muita experiência no ar. eu, como todos aqui, a gente nunca lançou um convidado que não tivesse por trás a força mundial. O presidente nunca lançou para o nosso prefeito, para o nosso governador, para o presidente, pelos lindos olhos da pessoa, pela simpatia. por mais que isso seja importante, nós lançamos para o nosso convidado, porque havia uma ideia, uma força material por trás, representativa dos anseios da nossa população, sobretudo da população mais pobre. Queremos fazer isso da melhor maneira possível dessa vez, como sempre fizemos, fazer o presidente do Rio de Janeiro o melhor programa. Nós não temos o que temer o nosso adversário. Do outro lado, no campo da do centro da centro-direita, nós temos a mediocridade. Nós nunca tivemos do lado de lá o programa substantivo de transformação do Brasil. Essa que é a verdade. Mais uma razão que nós estamos ligando a colaboração do plano de governo para transformar o programa mais uma vez da nossa liderança maior presidente do país para transformar as reformas que ele próprio iniciou. Obrigado, presidente da gente. Tem duas coisas importantes para dar o Renato Simões aqui presente em nome da direção e o Márcio Poch em nome da fundação. Esse número vai ser ampliado para contemplar a diversidade do PT. Nós vamos fazer seminários presenciais e virtuais presenciais de uma espécie de caravana temática. Vamos estabelecer de cinco a sete encontros regionais para discutir temas específicos. Então, número de educadores, número de economistas, número de segurança pública, vamos verificar quais são os temas mais preventes e fazer encontros regionais de preferência para a presença do próprio presidente. E faremos também com essas novas campanhas que nós compartilhamos, que é o alinhamento da rede social dos petistas e simpatizantes, fazer encontros virtuais em tempo real, em que as pessoas vão poder interagir com o presidente Lula e com seus convidados em entrevistas focadas em problemas específicos. Então, o presidente vai poder participar virtualmente também nos encontros, presenciais também nos encontros. Então, isso tudo é para mobilizar as pessoas, fazer no plano de governo um instrumento de encaixamento de mobilização. Porque nós entendemos que nós temos o melhor atividade quando nós precisamos convencer as pessoas que também teremos um melhor protetor de governo. Quanto mais maduro ele estiver, mais importante para o nosso empregador. Então, vamos transformar a força das ideias em uma força material de mobilização em defesa do Lula, em defesa da democracia, em defesa do programa generoso do nosso país. É isso, presidente. Obrigada. Obrigada. E agora, com o primeiro marco para falar da nossa próxima caravana. Boa tarde. Boa tarde, meus companheiros, meus companheiros. Eu vou ser breve. As caravanas do Luiz de Lula vão continuar acontecendo no Brasil. E a próxima edição será do sul do país, dos três estados, do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, do Paraná. tem dialogado com os companheiros dos estados. Nós hoje teremos uma reunião aqui a 16 horas com os três presidentes dos partidos, do partido lá dos estados para a gente discutir o roupeiro. Hoje, João Pedro Estreve nos apresentou uma proposta discutida em Porto Alegre dos monumentos sociais que está completamente sincronizada com o nosso roupeiro inicial proposto pelo presidente Lula. João, então nós vamos iniciar a caravana na última semana de fevereiro, de março, de primeira de março, consolidando as datas exatas. Vamos começar em São Boja com um dos temas da caravana que é a defesa da democracia e a resistência democrática. Vamos ter vários na visita ao tom do diretor do VAR, tem de jane e vamos discutir vários temas como foi feito nas ONGs de educação, nas universidades, nos institutos. Vai ter um momento de discutir sobre a rede nacional e a integração latino-americana, tanto do PEP do GIC quanto da TRIP Aliança. Vai ter um momento para debater o desenvolvimento nacional e o movimento regional. Será uma caravana com o DEM e foram as outras. Eu queria dizer aqui, se eles acham que a decisão deles tem ONGs vão impedir e intimidar o presidente do Maduro lá no Brasil, eles estão muito enganados. As caravanas são a maior movimentação das naças da história recente do Brasil e vão continuar com a esperança do presidente Luiz Inácio. Com o mesmo coração um abraço. Companheiros, companheiras, agora nós vamos fazer um intervalo para outros às 20 horas. Nós estaremos ali em cima naquele auditório, os companheiros da executiva e os parlamentares que estão aqui e puderem ficar para participar, assim como os governadores. Exatamente para fazer os encaminhamentos agora das nossas atividades e da utilidade da Luz. Tá bom? Até a cinza. E aí E aí E aí E aí